Olá, meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Está chegando, está chegando a hora da gente ver e pegar na mão aquela cédula linda de R$ 200,00 do Lobo Guará, anunciada dia 29 de julho pelo Banco Central do Brasil. Isso, final do mês, vai sair oficialmente, vai ser lançada a cédula. E por enquanto, eu estou trazendo aqui a cédula de R$ 200,00 antiga, R$ 200,00, vou mostrar três cédulas de R$ 200,00 e três cédulas de R$ 200,00 cruzeiros. Porque a verdadeira cédula de R$ 200,00, o Banco Central ainda não mostrou pra ninguém, é segredo, por causa, pra evitar falsificações. Então, pessoal aí, fique atento, principalmente avise os idosos que cédula de R$ 200,00 do Lobo Guará ainda não saiu. Só no final do mês, quando sair, vai ser anunciada pelo Banco Central direitinho, nas redes de televisões, no rádio, na internet, todo mundo vai ficar sabendo. Então, por isso que eu não vou trabalhar com uma coisa que não existe ainda. Então, estou trazendo aqui, tipo uma história do Brasil, estou mostrando aqui as três cédulas de R$ 200,00 antiga. E logo, logo, vou mostrar as três cédulas de R$ 200,00 cruzeiros. Então, está aqui as três cédulas de R$ 200,00 cruzeiros, tá? A primeira da independência do Dom Pedro I, lá dos anos 40, 50 e 60. A da esquerda da Princesa Isabel, de 1985 ao início de 90. E a de R$ 200,00, aqui de baixo, eu vou mostrar o valor dela, que ela recebeu um carimbo, foi uma cédula de R$ 200,00 cruzados novos. Recebeu um carimbo de R$ 200,00 cruzeiros. Tem uma cédula, uma série rara, eu vou estar mostrando o valor dela para vocês. Enquanto não sai a cédula de R$ 200,00 do nosso Lobo Guará, que virou celebridade, né? Está em alta agora, está se achando o Lobo Guará. Então, essa cédula de R$ 200,00 cruzados novos com carimbo de R$ 200,00 cruzeiros. Vou mostrar aqui no catálogo, tá? Cédula carimbada, olha lá, carimbo para R$ 200,00 cruzeiros. Então, aqui o valor, tem uma série aqui a R$ 1.725, tá? Aqui, R$ 5.000 exemplares apenas, tá? Cédula série R$ 1.725,00, R$ 150,00 MBC, R$ 300,00 soberba e R$ 750,00 uma flor de estampa. É ok? Essa cédula de R$ 200,00 cruzados novos com carimbo de R$ 200,00 cruzeiros. Então, obrigado a todos aí pela atenção dispensada. Um forte abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo e muitas células de R$ 200,00 na mão. Obrigado a todos.